A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um dialeto? Tudo bom? Você vem aqui no Pino e Companhia Você quer fazer um cadastro no site de relacionamento? É isso? Fazer um cadastro no site de relacionamento? Vem cá, eu quero me escrever no site de relacionamento Vem cá, eu quero escrever É rapidinho, super rápido Tá bom? Qual o seu nome? Nazera Sobre o nome? Chave de vela Qual a sua idade? Não importa Qual é o seu estado civil? Quem é meu? Você é solteira? Está encalhada? Está fodida? Se eu estou querendo me escrever No site de relacionamento Qual é meu estado civil, caralho? Solteira Desesperada Desesperada É endereço Amaral do gel As vezes As vezes Depende aonde o Zalibã está atuando Entendi Porque se o Zalibã estiver na Amaral Eu fico na reconfrenta Se o Zalibã estiver muito no centro Eu vou cair já nobre Vou colocar como alternativo Alternativa As vezes eu também vou na barra foda Vista criminal possui? Várias vezes Já puxei cadeia Campurão Campurão Pra mim é táxi Delegacia Pra mim é largué Policial Pra mim é gaçom Qual a sua qualidade? Qualidade O que eu pensava fazer de bom? Tino passiva E qual a sua defesa? Então eu nosso rápido Você nasceu aonde? Você nasceu aonde? Hã? Você nasceu aonde? Não precisa colocar isso não, viado Não coloca isso não, hein? Paraíba? Tele... Paraíba? Telefone pra contato Telefone pra contato Você quer ti? Vivo Pra facilitar eu tenho os três Qual você é ti? O ti Eu lembro aí Depois eu te falo Qual o perfil de homem assim que você quer namorar? Porque tenha dinheiro, né? Tá, mas pode ser ele oi, o moreno Tenha dinheiro Não, mas assim Algo fácil Meia dinheiro Quase de preferência Meia dinheiro Você não falou aqui que tava querendo namorar Que tá querendo namorar, que agora tá venceu o dinheiro Eu quero namorar, mas eu quero dinheiro, né, meu amor? Tem que acabar com isso E apareceu um cliente aqui, ó, rapidinho Eu vou colocar o telefone dele aqui, ó No endereço dele, o nome, tá? Ele adora pra mentira Alexandre Borges Vai lá O meu nome é da Maricona? Alexandre Borges Ah Ele trabalha no vinho, tá? No projeto Procure ele, tá bom? Já quer meu corpo? Já quer seu corpo, meu dragado Olha que belezinha Nossa, que rápido A minha é mais rápido que o suor Nossa, qual é seu nome mesmo? Cupido E cadê a asa? Eu não preciso Eu pego o Uber Obrigado, rapaz Também não ia conseguir voar, não Respeito ao meu alfabrante Sai! Olha Se você Fosse voar com esse corpo O texto acabava no Uber Já me escombiou Sai! Então Ele tem que ser a orelha do tubo É, sai Obrigado Meu cabelo nem dá o livro Mas vai lá Obrigado Pode chamar a próxima cliente que tá esperando? Como é que é a minha alma? Por favor A próxima cliente A próxima cliente é minha filha Ela também é travesti Ela também quer se relacionar Quer a quê? Ela quer uma pessoa Travesti também tem sentimento Veja bem como você vai tratar a minha filha Eu tô com medo, pro socorro E o cheiro de comer Próxima pode chamar O que é que é que é a minha filha? Eu tô com medo Eu tô com medo Então, como você não é prêmio, você é gold no site, você não tá recebendo e-mail, você tá recebendo carta. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, vamos ver uma cartinha que chegar no bar. Pessoal cartinha adorando. Aqui ó, ricaço morumbi. Sou muito rico, adoro viajar pra Miami. Tenho seis filhas e adoro brincar de roletrango. Quantos anos aqui vem? 82. Tá boa, vai linjar dentro de mim. Não, não, não. Não quer, não quer. Não quer, não quer. Não quer, não quer. Diga aquele chequeiro, ovo grande, ovo bater naquele ovão. Não quer, não quer. Temos outro ó. Tem outro? Outro, a Bíblia é tudo azul. Sou rico também, dono de estabelecimento na Barra Funda, grisalho, ama coelhas e xadrez. Ai, quer, tu é o que, Maicon? Tem 62. Deus me livre, gente! Ai, mano, eu detesto! Eu detesto, mas como que é o nome? Vitor. Ai, que fofo! É aquele da Blue? É. Ai, que lindo! Vamos separar esse? Vamos separar esse. Esse aqui também, ó. Oleg da tua pé. E ó, cara jovem, esquentista, adoro dar bolinha, adoro ser chupado. Tem um pó de 23cm, e vou te tratar como uma princesa, assim que eu sair da Febem. É? Da Febem? Da Febem. Eu posso levar jugo pra ele. Ah, você quer fazer uma blitz check? É, eu posso levar celular, televisão de 56 coletadas. Tá bom disso? Dentro da minha do céu. Eu posso levar feijuca também. Caldeirão de feijoada. Cabe? Dentro da minha? Dentro da minha. Chega lá e eu pego tudo meio pobre. Vamos separar então, tá? É, separa, separa. Porra, quero casar. Sou cara de casa, ganho bem, morro sozinho, sem filhos, quero relacionamento sério e sou ativo. Tipo isso hoje em dia, igual o Rola Rosa. Boa observação. Espero que o impacto do meu pênis de 15cm não atrapalhe o possível encontro. Ah, vai atrapalhar. Eu gosto de vinte e três. Eu gosto que fuzamento não é escova. Não, eu quero uma meca quinta de um metro e meio. Mas tá bom. Esse não. Não, tira essa... Tira, tira, tira. Temos aqui Moreninho, Casa Verde. Moreninho. Eu entendi o recado dele. Moreninho. Brum, 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 brum. Bora pra ajudar o pá. Ah, né? Aquela, se o que estiver... Não, tá bom. Eu assim, me livre. Não, 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 não. Tá difícil. Não, não, não. Eu sou deletivo, hein? Lógico. Tá difícil. Eu sou gostosa pra caralho. Eu tenho feito duro. Só que o meu pênis ganhando. Gordo, Emma. Detesto gordo, hein? Não põe gordo. Eu gosto de gordo. Gordo não cruza as pernas. Gordo não é o inferno, não. Vamos mudar seu perfil. Acho que seu perfil já tá atrapalhando. Não pode transformar você em gordo, tá? Ah, tá a ver. Vamos mentir. Oi? Vamos colocar mentir aqui no perfil. O nome? Põe aí Vanessa. 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 Valesão. Valesão princesinha. Valesão princesinha. Barro. É... Pra mentir? É. Itaquera. Porque eu moro aqui no Brooklyn, então... Então eu vou colocar um reino muito, muito... É um reino muito distante. Qual a idade? Muito distante. Qual a idade? É 26. Mitirola pra caralho, né? Não, põe aí. Peso. Isso funciona. Quanto? 182. Como que se vão arretotar se tem aí, entendeu? É um reino. E é que você ganhou um e-mail, rapidinho. Tem um e-mail, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas não mandou idade, não mandou 9. Só mandou profissão. Coisa estranha, aquele foto. Profissão? Que profissão é dele? Ele é da última fritinha do Burger King. É esse! É esse, caralho! Esse é o caso cumprido! Põe aí! Ai, deixa eu levar aí. Ai, tá bom. Tá feliz? Ah, não. Não tô, mas eu vou com esse mesmo, tá? Arrasou! Arrasou! Arrasou, Xagrinha. Obrigado. Como é difícil, né? Se é coisa que tá tocando. A gente tá desculpindo. Ai, a gente vai tomar no cu. No cu.